Olá, depois de uma semana, né? Vamos continuar falando sobre a sexta qualidade de vida, segundo o doutor Augusto Cury, que fala sobre agora a ansiedade, é a segunda parte, né? A ansiedade, sintomas psicossomáticos e a depressão. Estou aqui meio de molho, com dor de cabeça, mas não é da ansiedade não, a dor de cabeça é da sinusite, mas vamos lá, eu promesso a dívida. A ansiedade, sintomas psicossomáticos. Ansiedade é o estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Traz irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono e, às vezes, dores de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão, queda de cabelo, dor muscular, taquicardia, coceiras, falta de ar, infarto e até câncer. A nossa emoção pode se tornar um oásis para nossa vida ou uma bomba para o nosso corpo. A escolha é nossa. A ansiedade saudável é aquela que nos anima a romper o conformismo e a lutar pelos nossos sonhos. A destrutiva é crônica, intensa e bloqueadora. Tipos de ansiedade. Fobias, síndrome do pânico, TOC, TAG também. O TOC é transtorno obsessivo compulsivo e TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Estresse pós-traumático, como perdas. Não devemos nos desesperar. Ela pode ser superada. Nada é irreversível na psique humana. E a depressão? A depressão é o último estágio da dor humana. Tipos de depressão. Tem a depressão maior. A maior são aquelas que atingem pessoas que foram alegres, mas por algum motivo tem crise depressiva. A distímica é outro tipo, que é pessoa que sempre foi triste, pessimista desde a adolescência. E a reacional, que é o humor triste resultando de um trauma ou perda. Em alguns casos, há influência genética dos pais. Porém, não há condenação genética. Os filhos poderão se tornar alegres, sociáveis, empreendedores, se aprenderem a gerenciar seus pensamentos, liderar sua emoção e contemplar o belo. Os sintomas da depressão é o desânimo, perda do prazer, diminuição do libido, transtorno do sono e do apetite, ideias suicidas, fadiga excessiva, ansiedade também e isolamento social. Sintomas. Isso aqui, já falei. Isolamento social. Nunca devemos pensar que a depressão é fingimento. Nunca. Fragilidade é uma frescura. Seríamos injustos, pois ela é uma doença. Ansiedade é uma doença. Ansiedade, agora estou falando de depressão, desculpa aí. Há tanta ansiedade excessiva como a depressão, o desânimo, aqui, como está dizendo, é doença. É doença. Não é frescura, não. Nunca devemos pensar que a depressão é fingimento, fragilidade ou frescura. Seríamos injustos, pois é uma doença. E deve ser tratada por um especialista com antidepressivos. E complementado por psicoterapia. É muito bom. Já fiz. Bastante. Valeu a pena. Riscos de suicídio. Quando há pensamentos de suicídios, na realidade, a pessoa quer matar a sua dor. Quem pensa em morrer tem, no fundo, fome e sede de viver. Está procurando destruir a angústia e não terminar com a sua vida. A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama pessoas que a lideram. Treinando a administrar a nossa emoção. Depois de alguns meses, depois de alguns meses, o resultado será fabuloso. Viveremos mais tranquilamente. Teremos encanto pela existência e seremos mais sensíveis e serenos. Vamos tentar, né? A gente está sempre tentando melhorar. Principalmente pessoas que têm depressão. Falar um pouco sobre, vou falar rapidinho, sobre o alcoolismo, né? Meu pai era alcoólatra. Mas a gente sabe, foi alcoólatra. E aos 85 anos ele deixou de beber, tomar bebida alcoólica. Acho que eu já contei aqui, não sei se contei aqui. Ele deixou de beber por causa da minha bisneta. Oh! Por causa da minha neta. Não tenho bisneta ainda. Será que eu vou conseguir ver minhas bisnetas? Não sei. Ele parou de beber por causa da bisneta. Uma força de vontade maravilhosa que ele teve, forte. Então, ele parou de beber com 85 anos. Mas eu sei. Eu até frequentei AA, tudo. Não por mim, porque eu detesto álcool. Eu detesto. Acho que é trauma, né? Não gosto. Eu frequentei o AA por causa do meu pai, por causa do meu marido, que também mebia. Francisco, né? Não xigueiro. Dona Flor e seus dois maridos aqui, dois maridos, o primeiro não era alcoólatra de jeito nenhum. Nada, não tomava álcool. E o segundo, sim. Que eu fui inconscientemente buscar um marido parecidíssimo com o meu pai. Era fumante, alcoólatra e músico. E tudo isso descobri na terapia, né? Mas eu entendo. Quando eu vejo um alcoólatra, eu não fico com raiva, gente. Não fico. Eu fico penalizada. Eu tenho compaixão. Porque todo alcoólatra, ou drogado também, ele é neurótico. Ele está buscando algum prazer. Porque ele está sem prazer, está sem vida. E eu tenho compaixão. Eu acho que merecem tratamento. Merecem amor, tratamento, compreensão. Alguns não querem. Mas nós temos que tentar, né? Nós temos que tentar ajudá-los. Todo alcoólatra, ou drogado, ele é neurótico. Ele tem conflitos, como todos nós temos, conflitos emocionais. Mas nem todo neurótico é alcoólatra, né? Eu sempre fui neurótica, assim, no meio do pânico, enfim. Mas eu não sou alcoólatra, nunca fui, não gosto nem cerveja. Já experimentei que falaram, você vai gostar? Não, não gosto, não me vai, não me gusta. Então, eu estou dizendo que é doença. É doença e precisamos de tratamento. Precisamos de tratamento, é como diz o doutor Augusto Cury, com medicamentos e terapia. Não julguemos pessoas muito ansiosas e nem pessoas depressivas, tá? Na próxima, aqui, nós vamos falar sobre o mestre dos mestres na qualidade de vida. Os mestres dos mestres da qualidade de vida. A gente tem muito o que aprender com ele, né? Tem casos que precisa de medicamento mesmo, psicoterapia. Mas tem casos que, eu creio, assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, que quando a gente, com fé, segue mesmo a Jesus e procura fazer aquilo que ele ensinou, né? Nós também nos somos curados, com certeza, né? Então, nós vamos aprender aqui, depois, o mestre dos mestres da qualidade de vida, falando sobre como administrar as emoções, continuando ainda com esse capítulo. Beijo pra todos. Amo vocês, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau.